Fala aí galera, um pouquinho aqui do processamento de descecagem de osso pra raixilha. Esse osso aqui é osso bovino, comprei no açougue, é um femo de boi. A gente corta essas partes aqui que não prestam pra fazer, tá? Esses dois calombos e só fica o meio, tá? O meio a gente vai pôr pra cozinhar, pra cozinhar na panela de pressão, tá? Pode deixar mais ou menos aí, mais ou menos umas meia hora pra... Volta uns 40 minutos pra cozinhar bastante, bastante água. Depois a gente vai lavar, eu vou mostrar a próxima etapa pra vocês. E aí galera, cortamos ali os... As juntas, né, junção, que não é interessante. Aqui o osso tá recheado de tutano. A gente vai botar agora pra cozinhar, tá? Bom galera, essa aqui é a parte que é a dona Maria, né? Minha esposa, ela não gosta nem um pouco, mas é um mal necessário, né? Pra gente fazer dinheiro, daqui que sai o nosso sustento. Daqui que sai o nosso nut e o nosso raixilha. A gente vai encher agora de água, panela de pressão. Vou mostrar pra vocês mais ou menos o tanto de água que a gente botar. Vocês podem botar até dois, tá? Não é bom fazer mais de dois não, porque como vai fazer, vai tirar gordura, não é muito interessante. Então é melhor fazer dois por vez, tá? Que cabe dois. Eu tava fazendo um, mas agora eu vou fazer dois. Então tem que botar um pouco mais de água. Vocês podem, ó, beleza, acabou. Agora é isso aí galera, só esperar cozinhar. Quando tiver cozidinho, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra lavar e tirar o tutano, que vai ficar bem amolecido. Tem que dar uma lavada. Depois botar de molho no bicarbonato de sódio. E depois botar pra secar, não no sol, mas deixar secar naturalmente. É isso aí galera, ó. Osso cozido, agora a gente vai lavar ele. Vamos lavar esse osso todinho. Carne saiu tudo, vamos dar uma lavada nele. Então é isso aí galera, o osso já foi totalmente lavado, limpo, tá vendo? Não tem nada mais aqui dentro, ó. Bem lavadinho, tá? Bem limpo, foi lavado com sabão, esponja, tá? Agora o que acontece, quanto mais ele secar, mais ele vai ficando branco. Mas a gente vai botar ele de molho no bicarbonato de sódio e um pouco de amônia. Deixar de hoje pra amanhã. Jamais vocês sequem esse osso aqui, ó, no sol, porque ele racha. Fica todo quebradiço e não presta. É isso pessoal, tá aí de molho no bicarbonato de sódio. Tá? Com amônia também, botei um pouco de amônia. Deixar de molho. A função aqui é bicarbonato de sódio. Ele vai matar, matar o germe não, né? Mas ele vai tirar, desinfectar tudo que tiver. Ainda de resíduos de gordura, esse tipo de coisa. E vai hidratar o osso, né? Também. No caso não vai deixar o osso ficar secão, ressecado, quebradiço. Tá? Que você na hora de serrar vai quebrar o osso, se ele ficar assim. E o bicarbonato é pra clarear, né? Pra clarear o osso, pra o osso ficar bem branquinho. Bem bacana. Vocês veem aqui, ó. Que o bicarbonato já vai penetrando aqui, ó. Já vai começando a agir no osso, ó. Junto com a amônia. O osso já vai soltando várias impurezas. Então esse é o tratamento. Tá? Pra não ter mau cheiro, pra não ter nada disso. Já foi cozido. Por algumas horas. E agora, submetido esse tratamento químico. E depois a gente vai botar ele pra secar naturalmente, sem sol. Tá? E fazer os cortes pra fazer lute, rachilho, pestana. Como vocês acharem melhor aí. Tá bom? Essa é uma dica da luteiria Lexus pra vocês.